Boa tarde XP, boa tarde investidor. Estamos dando início a mais um Destaques do Pregão. No momento, 15 horas e 20 minutos. Dia bastante negativo para os mercados mundiais, dia de realização. Na realidade, a gente tem uma agenda bastante fraca, os investidores preferiram realizar, dado que nada de novo saiu da reunião da cúpula europeia. Nada foi resolvido em termos de resgate de Espanha ou a criação da autoridade bancária europeia. Uma questão bastante delicada, diga-se de passagem, já que mexe com a soberania dos países, a soberania financeira dos países. Portanto, sem nenhuma novidade, os investidores acabaram optando por realizar investimentos do lado europeu. Do lado dos Estados Unidos, a gente teve dados macroeconômicos fracos também. Somente vendas de moradias usadas na agenda de hoje, caiu 1,7% dentro das expectativas. Mas os mercados americanos ficaram de olho mesmo, foi na divulgação de balanços corporativos. Ontem, a gente já teve várias empresas de tecnologia divulgando balanços, entre elas Google, IBM e Microsoft. O Google, diga-se de passagem, muito, muito ruim, muito abaixo das expectativas, surpreendeu o mercado. E hoje de manhã, a gente teve GE e McDonald's também surpreendendo negativamente o mercado, abaixo das expectativas, portanto, número de ruins no cenário corporativo americano. No lado do Japão, a Sony também surpreendeu os investidores, avisando que vai cortar 2 mil postos de trabalho, o que contribuiu também para o humor negativo dos mercados mundiais no dia de hoje. Bom, para falar um pouco agora de commodities, eu vou chamar direto da área de análise a Marta Matsumura para a gente ver como é que anda a volatilidade no dia de hoje. Boa tarde, Martinha. Boa tarde, Diego. Hoje, o que apresentou mais volatilidade na bolsa, especialmente em Chicago, foi a soja. Depois da alta de ontem, amanheceu aqui um pouquinho mais pressionada e acabou segurando um pouco o movimento autista do milho, né? Tanto que a gente aí estava comprado no milho CCMX 12, ontem a 31,45, e nosso objetivo estava em 31,90. Ele chegou a 31,82, voltou, chegou ali de novo, a gente acabou colocando o lucro no bolso, cedeu, não teve força para romper esses 31,80, Diego. Lá fora, então, um pouco mais volátil para a soja, o milho ainda está um pouquinho mais sustentado e o trigo, que está um pouquinho mais altíssimo. Então, os grãos lá fora estão bem mistos e aqui na BMF o boi fechou um pouquinho positivo, e o café também valorizou, recuperou o patamar dos 160 dólares e agora a gente volta a ficar de olho no café aí, a perda ou a sustentação das cotações acima desse preço. Diego, é contigo. Muito obrigado. Bom, falando agora de índice Bovespa, pessoal, na esteira das bolsas mundiais, índice caindo 1,42% no momento, na casa dos 58.887 pontos, opera bem longe da máxima aí no dia de hoje, que foi 59.846 pontos, volume abaixo da média, 4 bilhões de reais girados até o momento, e aí na lista de volumes individuais, a gente tem a Petrobras pela primeira vez em muito tempo aí liderando a lista, já que a Vale é que está sempre encabeçando, na verdade a Vale está aí em segundo, 319 milhões, HGTX, vou falar daqui a pouquinho sobre a empresa que divulgou resultados hoje, 210 milhões de reais, grande surpresa dessa lista aí no dia de hoje, volume altíssimo para a companhia Hering, Banco do Brasil, OGX, Ambev, que também não costuma figurar nessa lista que a gente coloca aqui, Banco Bradesco e Itaúsa, com 83 milhões de reais, setor financeiro também hoje foi sacudido pela notícia de mais um banco sofrendo intervenção do Banco Central, vou comentar daqui a pouquinho também. Bom, agora para falar de agenda macroeconômica, vamos direto com ele em São Paulo, Francisco Alves, boa tarde Francisco. Muito boa tarde, meu caro Diego, muito boa tarde XP, muito boa tarde a todos, nesse final de semana nós teremos uma agenda com alguns indicadores na Ásia e também no Pacífico, no domingo à noite, agora domingo dia 21, nós teremos às 21 horas e 50 minutos, no Japão os dados da balança comercial, o saldo comercial de setembro, portanto, 21 horas e 50 minutos deste domingo, dia 21, no Japão, saldo comercial, balança comercial de setembro. Às 10h30 da noite, 22 horas e 30 minutos, em Taiwan, nós teremos a taxa de desemprego de setembro, teremos esses dois importantes indicadores no Japão, o saldo comercial, taxa de desemprego de setembro em Taiwan, dois indicadores a serem disponibilizados na noite do domingo, dia 21, na região da Ásia e do Pacífico. Já na Europa, meu caro Diego, os principais países da Europa, o Reino Unido, a Itália, a Alemanha, a França, e também na zona do Euro, não teremos nenhum indicador, a agenda, melhor dizendo, será bastante fraca, nenhum dado, nenhum indicador será disponibilizado na madrugada de segunda-feira, dia 22, na região do Velho Continente, na Europa, os principais países com a agenda bastante fraca, inclusive a zona do Euro. A Espanha também não apresentará nenhum indicador, mas nós teremos no domingo, e eu chamo a atenção, as eleições regionais nas regiões autônomas espanholas da Galícia e do País Basco. Portanto, a Espanha, que vem passando por um momento delicado, chamando a atenção aí dos principais mercados internacionais, teremos então eleições regionais nas regiões autônomas espanholas da Galícia e do País Basco, agora no domingo, dia 21. Nos Estados Unidos, também nenhum indicador será disponibilizado, portanto, uma agenda bastante fraca na Europa, uma agenda bastante fraca nos Estados Unidos. Nós teremos apenas o vencimento do contrato futuro de petróleo bruto, novembro, na segunda-feira, dia 22, na NYMEX, e na quarta-feira, a reunião do Federal Reserve, um evento bastante importante aí a ser acompanhado. Porém, segunda-feira, nenhum indicador na Europa, nenhum indicador nos Estados Unidos, e também aqui no Brasil, a agenda é vazia, nenhum dado será disponibilizado, portanto, apenas na Ásia, nós teremos no Japão e em Taiwan, indicadores, Europa, Estados Unidos e Brasil, com a agenda bastante fraca, vazia, na próxima segunda-feira. Lembrando a todos apenas que nós começaremos aí nesse final de semana, horário de verão, teremos uma diferença de fuso horário para a costa leste dos Estados Unidos de duas horas, portanto, a Bolsa nos Estados Unidos vai abrir às nove e meia, horário local, onze e meia, horário aqui do Brasil, fechará às dezesseis horas, horário de Nova Iorque, dezoito horas, o horário aqui do Brasil, portanto, duas horas de diferença aí, vamos acompanhar a partir já desta próxima segunda-feira, meu caro Diego. Muito obrigado pelas informações, um ótimo fim de semana para você. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, agora em termos de destaques corporativos, o que está subindo mais, o que está caindo mais no dia de hoje na Bolsa, a gente tem as ações da SESP no índice Bovespa, são as que mais estão se valorizando hoje, 2,07% de alta, seguida de CEMIG, Eletrobras, Transmissão Paulista e Light, portanto, o setor elétrico em peso, positivamente no índice. Hoje, essas ações foram muito beneficiadas pelo fato do governo aceitar conversar com as empresas que ainda não aceitaram renovar a concessão, portanto, o governo estaria aberto ao diálogo, isso já demonstra aí uma possível negociação favorável a essas empresas e também ao fato da Vince Equities ter aumentado participação aqui na transmissão paulista, portanto, isso pesa também positivamente sobre as ações da empresa, especificamente no dia de hoje. Do lado das quedas, a gente tem a Gafisa caindo 5%, o grande destaque negativo e destaque corporativo também hoje, a HGTX, companhia Hering, soltou resultado hoje, resultado muito ruim, EBITDA veio com queda de 17%, lucratividade menor também, margens caíram da Hering, a receita líquida aumentou 1%, o que, na verdade, seria um crescimento pífio para o que se espera de uma varejista de moda hoje no Brasil, portanto, crescimento de mesmas lojas também vieram muito aquém do esperado, portanto, a empresa realmente vem pelo terceiro trimestre consecutivo, apresentando resultados aquém do esperado. A gente hoje comentou no relatório mais cedo que isso é especificamente negativo porque a gente está em um ambiente onde o governo está tentando estimular de qualquer maneira a demanda, o crédito está sendo barateado, portanto, se a Hering está com dificuldades de apresentar resultados melhores num ambiente favorável como esse, imagina quando acabarem esses estímulos do governo, ou então se esgotarem, o governo não conseguir mais mexer na questão do crédito no lado da demanda. Então, isso preocupa bastante o fato da Hering não poder executar o seu plano de negócio do jeito que gostaria, ter que rever seu guidance no dia de hoje e abrir menos lojas. Portanto, a empresa encomendou um estudo no passado dizendo que 600 lojas Hering pelo Brasil inteiro seriam comportadas hoje pela economia. Ela vai ter que rever, já está chegando perto desse número, e vai ter que rever de acordo com o crescimento que vem apresentando nesses últimos trimestres. A administração da empresa hoje enfatizou que está bastante otimista com o Natal, já que os pedidos de franqueados, por exemplo, estão aumentando, porém a gente sabe que o quarto trimestre sazonalmente é melhor para a empresa, então a gente tem que comparar realmente com o ano passado e ver se vai ser melhor ou não, o que deixa dúvidas com relação à expectativa de crescimento da Hering. O que acontece no caso quando a empresa divulga resultados com um teor tão negativo assim é essa queda expressiva das ações, já que os múltiplos estão bastante esticados, a empresa está muito bem precificada em bolsa já na expectativa de um crescimento alto que nem ela veio apresentando nos últimos seis anos a Hering Textil. Temos também Gerdau, aí tanto a holding quanto a parte a siderúrgica e das a três com 3,74% de queda sem maiores notícias no cenário corporativo. Outra grande notícia do cenário corporativo hoje, embora a empresa não tenha ações em bolsas, foi a intervenção do Banco BVA. Então, isso mostra que o Banco Central está de olho realmente no sistema financeiro. Isso não deve afetar por enquanto pequenos e médiuns bancos. A gente não sabe ainda o que houve no banco, por que o Banco Central interveio na instituição, se foi fraude, se foi má administração, enfim, esses detalhes ainda não estão disponíveis. O Banco Central está vendo o balanço da empresa, portanto, a gente continua sem maiores informações por enquanto, mas a qualquer momento a gente passa isso e se vai afetar também as ações de pequenas e médias instituições financeiras. Está ok, pessoal? Bom, por hoje é só de cenário corporativo. Vou deixar vocês com a nossa programação normal. Qualquer momento a gente volta. Um abraço, um ótimo pregão a todos e até breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.